Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho também sobre uma outra polêmica, que seria o culto livre. Eu acho o seguinte, né, isso é minha opinião, sem atacar ninguém, porque todo mundo é livre, cada um faz o que quiser. Na minha concepção, um enxu tem que nascer na frente de um outro enxu, e a faca tem que vir de uma outra faca. E o culto não foi criado, o culto não foi criado, né, como dizem que foi criado somente pelos viventes, pelos seres vivos, não. Não foi bem assim, é só estudar, né, só estudar. Mas, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, que para uma pessoa se tornar médico, cirurgião, ela tem que fazer uma faculdade e tal. Para uma pessoa ser um mecânico, ela tem que fazer cursos, tem que estudar, tem que estar apta àquilo. Tudo que você vai fazer na sua vida, a profissão, o que você quer seguir, você vai ter que estudar, você vai ter que, muitas das vezes, fazer uma faculdade e trilhar aquele caminho. E na vida espiritual não é diferente, independente se existem charatões, marmoteiros, pessoas que estão aí para poder enganar e tirar dinheiro e se aproveitar e tal. Não, isso não é desculpa, porque querendo ou não, existem sim pessoas, pessoas que procuram fazer o melhor, pelo menos se esforçam para poder fazer o melhor, porque é perfeito. Eu acho que não tem um ser humano perfeito, mas existem sim pessoas que procuram fazer o melhor, se esforçam para poder fazer o melhor dentro do mundo. Seja que manda, seja um panda, seja candomblé, seja ifá, seja jurema, sempre vai existir, sempre vai existir os charatões, mas também vai existir pessoas boas. Às vezes vai ser difícil de encontrar, mas existem sim pessoas coerentes, pessoas sérias. Então não é desculpa, é como eu sempre falo, e continuo dizendo, conhecimento é a chave, conhecimento é a chave, estude, se aprofunde. É somente isso, e evite ficar batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, e caindo somente em falácias, palavras bonitas. Estude. Um forte e leal abraço a todos, um forte e leal abraço a todos, salve os demônios e nada mais.